Durante muito tempo, a sua forma de educar colocou ênfase no desenvolvimento da mente e utilizou-se a própria mente para reprimir o desenvolvimento dos sentimentos. As crianças vêm a este mundo abertas de par em par para se manifestarem como são, com um grande potencial para sentirem e exprimirem os seus sentimentos. Mas, desde pequenas, são condicionadas para que sintam apego em vez de amor, para reprimirem os sentimentos, a alegria, a espontaneidade e para que se sintam culpadas cada vez que experimentem um pouco de felicidade. O que se ensinou às crianças durante gerações? Que o bom filho é aquele que é obediente, um escravo da vontade dos pais, dos professores, dos adultos e das normas e convenções sociais. Quantas vezes a pergunta de uma criança por que deve fazer alguma coisa que não compreende foi respondida com, porque eu sou seu pai, mandei e pronto? E se os pais estão amargurados, então o filho deve conviver com essa amargura. Muitas ordens, muita rigidez e pouca liberdade. Torna-se errado tudo aquilo que se faz sem ter perguntado aos pais ou aos adultos. Torna-se errado se riem, torna-se errado se choram, se falam ou se calam quando os pais não o autorizam. Apenas deve se relacionar com quem eu disser, gostar de quem eu disser, fazer o que eu disser. É pelo seu bem, eles dizem. Nas sociedades fortemente religiosas, tudo é pecado. É pecado manifestar qualquer expressão de alegria, de afeto, como um abraço ou um beijo. Em tudo isso se vê sempre algo pecaminoso, obsceno, confuso, diabólico. E uma pessoa deve se sentir culpada por ser feliz. Converte-se a vítima em carrasco, o inocente em culpado. Portanto, a criança chega à conclusão de que a única forma de não sofrer é reprimir os seus sentimentos. Aprende a apresentar uma imagem ao mundo, a imagem que os outros querem dele, mas que na realidade não tem muito a ver com o seu próprio eu. E acontece que o condicionamento é tão forte, o fingimento é tão contínuo, que quando chega à idade adulta, a pessoa acredita ser o que fingiu ser. A maioria das crianças, quando chegam a adultos, chegam à conclusão inconsciente de que não merecem ser amadas como são, mas que tem sempre que apresentar algum mérito para receberem um pouco de amor. Ou seja, foram ensinadas a acreditar no apego, no falso amor, possessivo, incondicional, forçado, interessado, e fazem renunciar ao amor incondicional, livre, espontâneo. A consequência disso é que há pouca gente que acredite no amor e que viva o amor, que experimente, ainda que seja um pouquinho, a felicidade que emana dele. E na ausência de amor, o egoísmo e todas as suas manifestações mais terríveis estão à vontade. Em poucos dos malfeitores do seu mundo encontrarão alguém que tenha sido amado quando criança. Por que, se há um mandamento que diz, honrarás a sua mãe e o seu pai, não há outro que diga, honrarás os seus filhos? Muitos males do seu mundo se resolveriam amando as crianças, porque as crianças ainda não colocaram armaduras nos sentimentos. Amariam e se deixariam amar. Amem as suas crianças durante uma geração e o seu mundo se transformará num paraíso em menos de um século. Imagine uma mãe que aplica castigos físicos no filho como forma de o educar. Porque, segundo ela, é a forma da criança obedecer, sem levar em conta a dor física e psicológica que pode estar causando a ele. Se realmente está convencida de que a sua atitude é a correta, então não terá nenhum problema em admitir que o seu marido apuna da mesma forma e que, para se justificar, utilize os mesmos argumentos que ela usa em relação ao filho. Mas por que acontece que ela, como todo mundo, sofre quando batem nela? Certamente essa mulher se queixará amargamente da sua relação com o marido e, com certeza, não aceitará que o seu marido a continue a castigar assim, já que sofre terrivelmente com isso. Essa mãe deverá se dar conta do que sofre quando o seu marido a castiga e que seu filho também deve estar sofrendo na mesma medida quando ela o castiga. E se quiser ver a realidade e aprender com ela, chegará à conclusão de que o fato de bater é ruim por si só, porque provoca sofrimento e não há motivos que o justifiquem. Qual é a solução para essa mulher? Renunciar ao uso da violência contra o seu filho, porque, dessa maneira, vence o seu próprio egoísmo, a sua ânsia de submeter à força à vontade de outro ser mais vulnerável e, ao mesmo tempo, lutar por se libertar da opressão do marido agressivo e egoísta que violenta o seu próprio livre-arbítrio. Se o agressor sofre por perder a sua vítima, não é porque a vítima lhe provoque qualquer dano, mas sim porque não quer renunciar ao seu desejo egoísta de submeter à força à vontade de outro ser. Há apego na mãe que retém os filhos a seu lado quando estes já são maiores e querem tornar-se independentes por diferentes motivos, seja porque encontraram um parceiro ou porque desejam estudar ou trabalhar longe de casa, etc. A mãe que tem apego tentará impor a sua necessidade de estar com eles, não respeitando que eles queiram viver a sua vida de forma independente. E, se não conseguir, se sentirá emocionalmente ferida e chegará a dizer, inclusive, aos filhos que não gostam dela, tentando fazê-los sentirem-se culpados para conseguir retê-los a seu lado. Há apego no pai que exige que os seus filhos se dediquem a uma determinada profissão, que devem estudar para seguir essa carreira, senão serão deserdados. Há apego no noivo que diz a sua noiva a roupa que pode ou não pode usar, a que horas deve entrar ou sair de casa, com quem pode e com quem não pode se relacionar. Esse falso amor, o apego, é como uma cadeia. Uma jaula que aprisiona o ser objeto do apego, convertendo em carcereiro o que se deixa dominar por ele, porque como a pessoa que tinha os pássaros engaiolados, aquele que sofre de apego, nem vive, nem deixa viver. É um grande erro pensar que, quanto mais se gosta de uma pessoa, mais a satisfaz. E é o grande engano em que cai muita gente bem intencionada. Devemos tentar ajudar uma pessoa da qual gostamos, compreendê-la e respeitá-la, em vez de satisfazer suas vontades. É importante saber a diferença entre agradar e ajudar, porque pode acontecer que, quando agrada a alguém, em vez de o ajudar, está prejudicando. Pois o que está satisfazendo é o seu egoísmo. E prejudica a si mesmo, se quando faz sua vontade, está se submetendo a sua vontade ao egoísmo dessa pessoa, e perde a sua liberdade. E como distinguir entre ajudar e agradar? Quando uma pessoa carrega nas costas as provas ou obstáculos que pertencem a outra superar, está agradando e não ajudando, pois está impedindo que ponha à prova as suas capacidades, e está contribuindo para sua estagnação espiritual. A ajuda autêntica consistiria em apoiar e animar a pessoa para que resolva ela mesma as suas provas ou dificuldades, e assim possa avançar. Pode dar um exemplo que esclareça a diferença entre ajudar e agradar? Sim. Imagine duas crianças da mesma classe, as quais o professor manda fazer deveres escolares em casa. Para ambas as crianças, fazer os deveres é enfadonho, porque prefeririam passar todo o tempo brincando, e tentam se esquivar disso. Imagine que o pai da primeira criança, para evitar esse contratempo ao filho, e para que este não enfrente as consequências de ir para a escola com os deveres por fazer, decide fazê-los no lugar do filho, enquanto este continua brincando tranquilamente. O segundo pai opta por se sentar com o filho e ajudá-lo, de forma que seja a própria criança quem os cumpre, ainda que isso signifique que pare de brincar por bastante tempo. O primeiro pai é o que agrada ao filho, porque realiza as tarefas que ele considera tediosas, mas não o ajuda, pois os deveres de casa são uma dificuldade que cabem ao seu filho ultrapassar, e que é necessária para seu aprendizado. Este pai está contribuindo para que o seu filho se torne preguiçoso, dependente e caprichoso, e para que, em qualquer circunstância, procure que sejam os outros a resolverem os seus problemas. O segundo pai não condescende, arriscando com essa atitude um possível ataque de raiva do filho que não quer interromper a sua brincadeira, mas sim o ajuda, contribuindo para que a criança aprenda e assuma as suas responsabilidades. Então, é errado fazer a vontade de uma pessoa querida? Olha, nem sempre. Apenas se, quando fizer vontade, fizer a custa de perder a sua liberdade, eu ou contribuir para que essa outra pessoa estagne espiritualmente, porque a substitui nas provas que cabem a ela superar. Tudo aquilo que me fizeram e me fez sofrer, vou evitar fazer aos outros. Todo o amor de que necessitei dos meus pais, mas não me deram, vou dá-lo aos meus filhos, a quem estiver próximo, a todos os que passarem pela minha vida. E se todos os que vivem na dor e no desamor tomassem uma decisão semelhante, o mundo mudaria em uma geração. A geração das crianças que foram queridas pelos seus pais, a das crianças que não colocaram armaduras para evitar que lhes causassem danos, a das crianças que não têm medo de amar, porque foram criadas no amor. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?